Chefe de Governo atual, Hira Gnei, relaciona a informação na BCI Polêmica e a Público com a Banco Federal de Estados Unidos de América, na Biharu, com a Carta da Governo Timor-Leste, que atacam a transferência aos orçamentos de Estado da Banco Central Timor-Leste, mas que retomam a aprovação do Parlamento Nacional. Tauratete é o líder máximo, oitavo Governo Constitucional, e a parte do agora, Sidoximo, Carta-Ruma, Rússi Banco Federal, Tamba, Parlamento Nacional Rássico, Sidoca aprova o orçamento do Estado. Sidoximo, Sidoca, até porque o Parlamento Sidoca aprova e tem orçamento, mas se não é problema, não dá nem mesmo duas decimais, mas é o Sidoximo. Antes de entrevista ao Médio Online Balou, Governador Banco Central Timor-Leste, Abraão de Vasconselhos, Atete, processo de transferência ao fundo do petróleo, na conta do governo Timor-Leste, estabelece a ONU e a lei de Namorossia, Barari-Hongrua-Lima, Laurentolo, Fundo Agosto, com a lei do fundo do petróleo, na betura artigo, atosida, toluno, recencia, com a instituição, arrete, alicata, petrolífero, ranessam, propriedade do Estado. Também o Banco Federal, belejalo transferência ao governo Timor-Leste, com a autorização ao seu Parlamento Nacional, não é tão promulgação ao seu Presidente da República. Lolita Cabral, Anisei Tuleite, GMN.